RFI Convida Estamos ouvindo um trecho da música Manifesto, que foi recém-lançado pela cantora, instrumentista e pesquisadora em cultura popular, Kátia Teixeira, nossa entrevistada de hoje no RFI Convida. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da RFI e, mais uma vez, bem-vinda aqui à Rádio França Internacional, Kátia. Obrigada, é uma alegria voltar a essa casa, voltar a essa prosa com você. Uma prosa aí que vai começar falando da sua turnê comemorativa dos 30 anos de música aqui, enfim, né, dos 30 anos de carreira que você já faz no Brasil, mas também fora do Brasil, porque você vem aqui para a Europa. Nessa turnê, por exemplo, você já passou pela Suíça, está aqui na França, vai para Portugal, vai para a Espanha. E, ao mesmo tempo, Kátia, você está lançando, então, um single, Manifesto, que a gente ouviu aí no começo, do poeta e músico chileno Victor Jara, que, vamos lembrar, foi assassinado depois do golpe militar no Chile, em 1973. É um single que já está disponível, então, nas plataformas digitais de streaming, né? Isso. Desde o final de setembro, com duas versões, em português e a outra em francês e espanhol, né? Isso, franco-chileno. Franco-chileno, exatamente. Então, vamos começar, então, falando, Kátia, desse resgate da música Manifesto, né? De onde surgiu essa ideia sua de resgatar essa música do Victor Jara? É, a gente, desde 2018, com o Dandô, que eu sou a idealizadora desse movimento no Brasil, a gente tem uma rede bem grande de artistas, de mobilizadores, e um dos braços dessa rede está no Chile. Então, desde 2018, a gente fez um encontro internacional e começamos a fazer a edição brasileira das Mil Guitarras para Victor Jara, né? Que acontece, já acontecia no Chile, e a gente levou para lá. E, numa maneira também de homenagear esses trovadores, né? Que, assim como o Victor Jara, vieram abrindo caminho e contando o que vai passando em cada lugar, né? E que também muitos foram mortos, foram torturados, né? Assim, a exemplo do Victor Jara. E essa canção eu escolhi porque Manifesto é um testamento, antes de mais nada, que o Victor deixou para a gente, né? Foi, acho que, a última música que ele gravou antes de ser assassinado. E ela diz do que a gente faz. E eu, comemorando esses 30 anos de carreira, pensei, por que não essa declaração, né? Eu não canto por cantar nem por ser boa cantora. Canto porque o violão tem sentido e razão. E é um verso também que é muito comum na cultura popular, né? Tem canções, por exemplo, eu já gravei uma canção que era Eu não canto por cantar nem por ser boa cantora Eu canto é pra aliviar, oi, ai, minhas mágoas, minhas dour, oi, ai, ai Isso é Sertão de Minas. E aí, ao mesmo tempo, a gente ouve isso lá no Chile com o Victor Jara. Então, são essas coisas que vão conectando a gente. E essa é na versão brasileira, né? Então, eu tive aí ainda a participação do Francisco Prande, no violão, do Júlio Santin, violeiro, do Bruno Menegatti, na Rabeca. Então, eu queria trazer para o universo também do Brasil, né? Instrumentalmente falando. E a Marie Vigalobo, francesa, que estava no Brasil, passando por lá, nesse momento. Eu fiz a provocação, vamos fazer uma versão franco-chilena? Vamos fazer. E aí, ela fez a tradução para o francês e gravamos também. Então, são duas canções, né? Uma versão em português e uma em francês e espanhol. E, claro, essa música, então, faz parte desse repertório que você trouxe nessa turnê comemorativa, Cátia. Mas tem também, claro, obras aí e o seu trabalho já desenvolvido em três décadas, muito focado não só na música popular brasileira, mas também latino-americana, né? É, ibero-americana, ibero-latino-americana, né? Eu acho que onde tem essa referência nossa de mestiçagem, né? Que a gente tem, eu acho que é a coisa mais bonita que a gente tem no Brasil, é essa mistura. E, sim, eu escolhi uma temática para essa comemoração, que é a arte do encontro. Que é esse lugar, né? Onde a gente chega e eu trago um pouco da cultura brasileira, recebo de cada lugar, nessa cultura de cada lugar. E a gente cria uma terceira possibilidade, né? De arte, de tudo, nessa convergência. E aí essas comemorações, elas estão acontecendo com vários artistas em países diferentes, né? Então, por onde eu vou passando são, no final vão ser, acho que são 15 ou 16 concertos, né? Que eu vou fazer entre concertos e aula espetáculo que eu faço, contando um pouquinho da história do Brasil. E também mostrando da minha discografia, né? Canções da minha discografia são oito discos, né? São cinco singles meus, fora as participações. Esse ano eu gravei, por exemplo, com o Daniel Cross, de Barcelona. Também um single, fiquei muito feliz. E é isso, sim. Eu acho que comemorar o caminho. Faz bem. Faz bom. E que bela trajetória, né? E no caso aqui da França, você vai também desenvolver um trabalho com o Conservatório de Villiers-Syrmane, que é uma cidade aqui perto de Paris, né? Fala um pouco desse encontro também com músicos e alunos, né? De música aqui na França. Eu estou muito feliz, assim, porque ontem eu já estive com alguns alunos, né? E a gente conversando e trocando ideias. Então, são jovens que têm em torno de sete anos e vai até a juventude, né? Em torno de dezesseis, dezessete. E também com coro já de adultos, né? Todos da Marie Villa-Lobo, que trabalham no conservatório, né? E lá também a gente vai fazer a gravação de três canções. Então, são duas canções tradicionais brasileiras. E uma canção que a Marie escreveu junto com Jean-Claude Amarra, em homenagem ao Dandot, porque ela foi circular pelo Dandot no Brasil. E voltou, assim... Encantada. Encantada e preparando, né? Para fazer o Circuito Le Troubadour, en France. E ela, a Fabienne Magnon, também aqui de Paris. Então, a gente vai fazer essas gravações. E elas devem também entrar não só para essa série de comemorações dos meus singles, né? Desses encontros, que muito provavelmente deve virar um álbum no final. E também para a comemoração dos 10 anos do Dandot, que agora já são 11. O Movimento de Artes e Saberes, Dércio Marx, que engloba oito países, né? Para quem não conhece, engloba oito países. E tem artistas, mobilizadores, educadores de todos esses lugares, assim. Então, sempre em busca de sensibilizar e de trazer essa diversidade, né? Que a gente tem em cada lugar, que é a grande força que a gente tem quanto humanidade, né? Agora, nessas conexões que você faz, né? Com músicos locais, o que você encontra aqui quando você viaja, mas também que vão ao Brasil, né? Que vão verificar aí, participar do projeto Dandot. Qual tem sido a receptividade do seu trabalho, principalmente aqui fora, Kátia? Lembrando que você passou pela Suíça, né? Está aqui na França, Portugal, Espanha, né? Que você já frequenta há muito tempo. Qual tem sido a receptividade? Com o passar do tempo, inclusive. Muito grande. Muito grande. Eu acho que a gente, em qualquer lugar que chega do mundo com música brasileira, a gente é recebido com sorriso. As pessoas gostam muito do trabalho e, como eu faço essa mescla, né? Eu aproximo muito, eu tento sempre humanizar essa arte, né? Aproximar das pessoas, do público. Porque, muitas vezes, a gente foi se distanciando, né? Com os grandes eventos, os grandes espetáculos, eles acabaram distanciando, muitas vezes, o público, né? A plateia do artista. Então, a minha intenção é aproximar, né? Sempre aproximar. Olhar no olho. Então, por exemplo, na Suíça, agora, eu, durante o espetáculo, eu queria contar as histórias das canções e fui pedindo para o público ir traduzindo. Então, traduziam para o Suíça, traduziam para o Alemão. E foi muito interessante, assim, porque as pessoas se envolvem. É sempre muito bom. Eu tenho uma acolhida muito boa em todo lugar. Ainda bem. Ainda bem. E que continue, né? Boa tarde. Kátia Teixeira, muito obrigado, mais uma vez, pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso programa RFI com Vida. Sucesso para você. Parabéns pelos 30 anos de carreira. E muito sucesso para os teus projetos. E vida longa aí para essas suas conexões musicais. Muito obrigado pela entrevista, Kátia. Eu que agradeço. E a gente encerra, então, ouvindo a versão franco-chilena. Manifesta. Manifesta. Para alcançar as estrelas, E o canto tem sentido Quando palpite em las venas Del que morira cantando Las verdades verdadeiras Não são as estrelas, 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 Nem são as estrelas, E a gente que não é uma longe, Até o fundo da terra. Terra